E os cantadores vão entrar e vamos ir buscando à medida que eu vou entrar. Manuel de Fátima, do Monte Real Canadá, é daqui da Ilha de Estreira Altares. Eduino Ornada, Eduino Ornada e do Caminho. E Giro Lima, São Bárbara do Meio de Regalos. O Carlos Nubos, natural de São Mateus, é residido na Califórnia. Roberto Toledo, um valor novo, aqui com 10 anos, de referencia das rotinhas. E o Meio de Regalhado, São Mateus, meu vizinho de Porto. O Carlos Nubos, dona Rosa de Silva. São João Pé, vizinho da Califórnia de Estreira Altares. José Amaral, das 5 de Minas, a viver na Praia de Estreira. E o Carlos Nubos, vizinho do Afonso de Reis. Não falta mais, eu desculpe. Samuel Borges, desculpe lá, Samuel, aqui da Casa da Califórnia. Obrigado, meu vizinho. E o Carlos Nubos, vizinho do Afonso de Reis. Viva, viva, a quem reza A quem tem uma fé tão pura Viva, viva, a quem preza Esta bonita cultura Nesta moda do pezinho Boa noite multidão No dia que nos vagarim Há ao meu coração Boa noite meus senhores Nesta noite a alegria Se revela mais um dos valores Do quadrante da poesia Eu saluto a multidão E a Cristo e a Jesus Eu dou a minha saudação A fraia de Santa Cruz Se eu pudesse voar Com a ajuda de Jesus Mais vezes vim abraçar O povo de Santa Cruz Deitar ao meu micro Na mão Que a saúde Deus nos mande Pintar uma sacudação Pintar uma sacudação Pintar uma sacudação E a sua humanidade O povo de Santa Cruz E a sua humanidade Pintar uma sacudação O povo de Santa Cruz E tu é quem a cultura deve ser E dos nossos queridos azuis Este povo que se expande Se expande de várias maneiras Louvámos um povo até grande Orgulho das quatro ribeiras Vou fazer o meu alfonje De todas as maneiras Comprimento para os jovens De todas as maneiras Na toda a jovem Louvámos um povo A tua família e a ti Era melhor que um galo Louvámos um povo Louvámos um povo Como antigão Dou-lo Pernando O meu almoço Dá-me abraços E beijas Você Já bastam Cantigas Bonitas Palmos Os observam Como é vida E os deixas Palavras Escritas No livro Da tua vida Ele nasceu Para cantador E é o homem De coragem E agora Tem o valor Nesta pequena Homenagem Tu tens um livro Para a vida Tens um livro De coração Serás agora Pessoa querida Na cultura Da região Eu enriqueço As bandeiras E é uma história Verdadeira É uma orgulho Das quadribeiras E da nossa ilha Terceira Tu para mim Tu tens valor Do princípio Até ao fim Porque tu és um cantador Fica grande Volta entre em mim Com o teu livro Tu levantas Aquilo que o povo Se admira Quem me disser Que tu não cantas Eu digo logo Que é mentira Que é mentira Seja tu As ideias Fadeiras Com isto Com isto Que tens uma Santa glória É do rumo Dez Quatro Ribeiras E da linda Praia Da vitória É somente Patriotismo No teu rosto Vejo vitória Destres valor Angradou Heroísmo Pois tens um livro De glória Oh gente Que me A carinha Digo em nome De Jesus Também De um bom Pento Das fontinhas A carinha De Santa Cruz Para cantar Tu nasceste Nas cantigas Que fazias Mas depois Aborreceste O que havia Nas cantorias O que havia Nas cantorias Enfim De um bom Amigo Esquerdo Os homens E de um bom Teste o coberto Ao Felicito Teste o coberto Ao Felicito Amém.